Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Missão Saúde na TV e nós estamos tratando de um assunto muito bacana, muito top e a nossa convidada está dando um show aqui, uma aula, né, doutora, aqui para a gente do que é realmente esse profissional aí, agente comunitário de saúde, a importância desse profissional, ela está representando muito bem a categoria aqui, viu, para você que é agente que está aí, ela está falando bem aí de vocês, viu. Então, muito obrigada, eu já vou começar aqui já o bloco agradecendo, né, mas no final a gente agradece de novo, viu, Helenaide, por estar aqui compartilhando conosco, com toda a população, desse conhecimento e de todo esse processo, de toda essa profissão tão importante que é a profissão de agente comunitário de saúde, né, doutora Regiane? Exatamente, e aqui já tem uma perguntinha, é, quais os profissionais fazem parte dessa estratégia da saúde da família? Então, a equipe Saúde da Família, ESF, é composta por um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e um agente comunitário de saúde. São basicamente esses profissionais que compõem a equipe de estratégia de saúde da família, né, e a gente trabalha ali em conjunto, o ACS leva a problemática para a enfermeira, a enfermeira, quando é necessário, passa para a médica, e enfim, é uma equipe mesmo, né, a gente trabalha ali em conjunto, um ajudando o outro e ambos ajudando a comunidade. Só para exemplificar, assim, quantos agentes comunitários de saúde fazem parte, no exemplo lá dessa tua equipe, né, de um médico, um enfermeiro e um técnico? Porque não é só essa equipe para um agente, não é isso? Isso. Lá na tua são quantos que fazem parte dessa equipe? Na verdade, somos, se eu não me engano, estamos em 11 ACS nessa equipe. Nessa equipe, né? Isso. Mas, geralmente, são 12. Mas eu creio que estamos entre 10 e 11 ACS. E aí, a gente divide o trabalho. Uma semana, a equipe vai para uma área, outra semana vai para outra área. E, enfim, até visitar todas as áreas. Ou, às vezes, acontece também de não ter a necessidade, assim, de visitas na minha área toda semana. Então, ou há clientes, pacientes que necessitam de mais de uma visita. Nessa semana, precisou, na outra semana também. Então, a enfermeira e a médica estão sempre ali disponíveis toda semana para estarem realizando. E não só na minha área, mas pode ser também na minha área, simultaneamente, depois vai para a área de outro colega. Enfim, mas é certo que todas as áreas são visitadas e são cobertas por esta equipe, que é o médico, o enfermeiro, o técnico e o agente de saúde. Você está falando aí de área, aí me veio aqui uma situação, assim, que eu ouvia muito isso. E que a gente escuta demais, continuo ouvindo muito isso. Na minha área não passa agente comunitário de saúde? Eu não tenho agente comunitário de saúde? Ou, então, ainda fala assim? Ah, bem aqui, na rua, na casa aqui do outro lado da rua, o agente vai. Mas, na minha, não vai. Por que acontece isso? Elenade, esclarece para o nosso telespectador a respeito disso? Porque eu sei que é uma dúvida frequente. E eu também sei que não é só dúvida, é reclamação mesmo, não é? Exatamente. Eu acho que, atualmente, hoje, enfermeira Dármina, no Brasil, estamos aí chegando em quase 300 mil agentes comunitários de saúde. Mas, ainda, há muitas famílias, muitas pessoas que estão em áreas descobertas. Então, a questão que a senhora colocou aí sobre... Ah, na minha casa não passa o agente de saúde. Eu não tenho visita, não recebo visita do agente de saúde. É um caso que eu estava falando agora há pouco. Lá, na minha área, que eu visito, tem... A mesma rua que eu visito tem uma parte dela que é a área descoberta. Então, muitas vezes, a gente é questionado. Ah, mas eu estou bem aqui. Tu vem até aqui na esquina e não vai lá na minha casa. Porque aquela área já não faz parte mais da minha cobertura. Mas há exceções. Às vezes, a gente vai lá e faz uma visita. Porque, muitas vezes, a pessoa realmente necessita, se é um hipertenso ou um acamado que precisa, aquela pessoa não vai ficar desamparada. Mas, na questão das visitas mensais, a gente dá ênfase na nossa micro-área. Que eu creio que, mais à frente, a gente vai falar sobre o quantitativo de pessoas que cada ACS deve visitar, deve ter em sua micro-área. Então, muitas pessoas têm esse problema, digamos assim, de não receber a visita do ACS, porque a área que essa pessoa mora é uma área descoberta. Verdade. Eu sei como funciona isso, gente. Porque tudo tem um planejamento. Porque, se ela começa a pegar famílias que não são da área dela, ela vai deixar, de certa forma, desassistida. Porque tem já um planejamento mensal às famílias que são da área dela. E vai ter reclamação lá das famílias. Então, é bem complicadinho esse processo. O ideal, realmente, é que todas as áreas tivessem a cobertura do agente comunitário de saúde. Mas, um dia, a gente chega lá. E aqui, como você já começou a falar, quantas pessoas cada ACS pode fazer a cobertura ou tem a capacidade para fazer a cobertura? Então, dentro da nossa micro-área, cada ACS visita até 750 pessoas. Antes, eram famílias. A gente dividia aí 150 famílias entre 100 e 150 famílias. Agora, não são mais famílias, são pessoas. Então, cada ACS tem esse quantitativo de até 750 pessoas para assistir. Às vezes, tem meses que a gente não consegue. Tem também a questão do cadastramento, que, às vezes, as pessoas mudam. Outros vêm, enfim. Mas, o quantitativo é até 750 pessoas para cada ACS. É muita gente para cuidar, viu? Porque a gente começa a pensar que tem casas, que tem 10 pessoas. E, vamos dizer aí, se dessas 10 tiver umas 3 com alguma patologia, com alguma doença que precisa ser acompanhada, a gente dá um trabalhinho bom, viu? Então, valorize o seu ACS aí da sua área. Quando a gente chegar, bota ele para sentar. Não fique só lá na porta. Não só receba ele lá na porta ou nem receba, não. Valorize o seu ACS aí, porque tem outras pessoas que não têm, viu? Porque tem muita área ainda descoberta. Então, valorize. A gente já está, às vezes, adaptado a isso. A gente já vai ali preparado, né? Faça sol, faça chuva. Às vezes, a gente é convidado para entrar, às vezes, não. Fica lá no céu, mas tudo bem, tranquilo. É o nosso trabalho, a gente está lá para fazer. Mas a gente já é meio que adaptado a isso. Aí, você falou de adaptação. Aí, a pergunta que eu ia te fazer agora, né? Há treinamentos, capacitação do ACS? Tem também esse treinamento? Tem? Esse treinamento a gente adquire no decorrer da função, do trabalho, do desenvolvimento da função, né? Mas há, sim, há capacitações para a gente como profissão. Agora, esses tempos devido à pandemia, né? Essas capacitações, elas estão um pouquinho menos. Mas a gente já teve, sim, muitas capacitações, treinamentos, né? Inclusive, a nossa enfermeira, ela deu um treinamento para a gente de aferição de PA. A maioria dos agentes de saúde, eles sabem aferir, mas há alguns que têm dificuldade, né? Então, a gente está sempre ali reciclando, aprendendo, né? E passando também conhecimento para os outros. Interessante. E aqui tem uma pergunta assim. Quais são as atividades que os agentes comunitários de saúde podem fazer em caráter excepcional? Aquilo que não é do dia a dia, né? Mas que vira e mexe é possível que ele faça. Exatamente. Isso entra na questão aí também da capacitação, né? O nosso trabalho, o que a gente pode fazer, tipo assim. Tem um paciente na minha área que ele necessita de fazer curativo, de fazer o teste da glicemia, né? Isso, trazendo para a nossa profissão, isso não é atribuição do ACS, mas a gente sendo capacitado para isso, tendo um treinamento, a gente pode sim estar fazendo isso como um trabalho excepcional, né? Desde que seja acompanhado por um profissional de nível superior, para a gente estar lá dando assistência, né? E explicando direitinho para a gente. Então, isso não são casos, assim, corriqueiros, mas pode acontecer. Muito bom esclarecimento. E aí, tem uma pergunta aí que tem muita gente falando, comentando, a gente já viu até nas redes sociais, sobre esse novo mecanismo, essa nova ferramenta, que é o tablet, né? Fala um pouquinho para a gente a respeito disso, facilitou ou dificultou? Está legal o trabalho com tablet? Para vocês aí que estão realmente utilizando o tablet, está funcionando direitinho? Então, fala para a gente sobre isso. Então, essa ferramenta que chegou para a gente agora, ela já era utilizada por outras cidades, outras regiões já há bastante tempo. Mas, para nós aqui de Marabá, é uma ferramenta nova. E, como todo novo, ele traz desafios para a gente, né? Então, no começo, a gente pensou que seria mais difícil, mas, no decorrer, a gente vai utilizando ali. A gente observou que não é tão um bicho de sete cabeças. É algo que veio para otimizar o nosso tempo e para facilitar também. Porque a gente fazia o cadastramento, escrevia tudo ali no papel, depois ia para o posto, ia digitar lá no computador. E o tablet, não. Ele veio para facilitar esse trabalho, nosso trabalho de estar ali cadastrando. A gente já faz lá na casa do cliente o cadastramento. Aí, volta para o posto para sincronizar para esse cadastramento ir para o sistema. Então, eu creio que o tablet veio, sim, para otimizar o nosso tempo, para facilitar também o nosso trabalho. Porque a gente já vai lá no prontuário do cliente, já coloca lá o número do prontuário, já aparece lá as pessoas que estão ali naquela residência e tal. A pessoa mudou daquela residência. Eu vou lá naquela família, no prontuário, coloco tudo lá. Mudou, mudou. E atualizo com a nova família que entrou. Então, veio para otimizar o nosso tempo e está sendo muito bom. É claro que tem os problemas, sempre tem, mas, no decorrer do tempo, a gente vai se adaptando e eu creio que vai dar certo. Já está dando certo. Eu acho muito bacana, assim, quando vê essas evoluções, assim. E que, gente, porque papel não é muito fácil. Estamos na era tecnológica, não é, enfermeira? Eu lembro, assim, que, nossa, era um trabalhão para recadastramento de família. Minha irmã, aí era papel para todo lado e o acesso ficando doido, não é? Porque tudo tem um prazo, não é? Verdade. E aí, tendo que ir. E agora, eu acredito, com essa tecnologia, você só vai atualizando ali. Já não precisa mais ficar nesse desespero todo, não é? Nossa, facilitou muito, muito, muito mesmo a nossa vida. Facilitou demais. Então, é algo, assim, que veio para nos ajudar. É uma ferramenta que agora vai ser indispensável para nós. Helenaide, e, assim, sobre as visitas, você falou que são muitas pessoas, né? Em torno de 700. Mas tem um grupo prioritário que deve ser mantido ali? Sim, sim, tem. A nossa meta é visitar todas essas pessoas, no mínimo, uma vez ao mês. Mas há, assim, os grupos prioritários, que são aquelas pessoas com doenças crônicas, que são as gestantes, que são os recém-nascidos, os hipertensos, os acamados. Então, essas pessoas, elas têm, elas necessitam de uma atenção maior. Então, às vezes, a gente faz até duas ou três ou mais visitas para essas pessoas. Então, muitas vezes, a gente não consegue mensalmente visitar todas as pessoas da área que a gente cobre, por causa dessa atenção maior para esse grupo, porque eles precisam mesmo de uma atenção maior. Às vezes, vai até duas vezes na semana na casa do cliente, porque ele está acamado, ele precisa de visitas com a enfermeira, precisa de medicamentos, de curativos. Então, a gente sempre tem esses grupos prioritários, sim. Tem uma coisinha aqui, a gente escuta muito falar, principalmente nas unidades, sobre a busca ativa. O que é isso? Como que funciona? O que é essa tão famosa busca ativa que as pessoas escutam falar, mas que muitas vezes não sabem do que se trata? Então, a busca ativa é nada mais do que a gente ir na casa do paciente que... Vou dar um exemplo. O paciente está fazendo um tratamento de TB e ele necessita ir naquelas consultas periodicamente para fazer o seu tratamento de forma correta e se curar, ser curado. Mas aconteceu alguma coisa e o paciente está faltoso. Ele já faltou duas consultas. Então, a enfermeira que faz esse acompanhamento aciona o ACS, que faz a cobertura dessa área onde esse paciente reside. E o ACS vai até a casa desse paciente colher informações de por que ele está faltando a consulta. E nessa busca ativa, entra mais uma vez a atribuição do ACS, que é de informar, que é de orientar. E a gente já está lá, orienta ele a voltar, fala para ele da importância dele não faltar nas suas consultas, para pegar os seus medicamentos, para que o seu tratamento seja eficaz e que ele tenha uma cura por completo, que não venha, porque um paciente faltoso, ele pode acarretar mais problemas para ele. Ao invés dele ficar, vamos dizer assim, no linguajar popular, não ficar bom logo, ele vai prolongar o seu tratamento. Então, a busca ativa é exatamente para isso. É para lembrar o paciente de que ele não pode faltar nas suas consultas, de que ele precisa estar lá constantemente, quando marcado, para pegar a sua medicação e para fazer o acompanhamento certinho até o final do seu tratamento. Interessantíssimo, não é? E o que significa o PSE? E quais seriam as suas ações desse PSE? Você pode explicar para a gente? O PSE é o Programa de Saúde na Escola. É muito interessante esse programa, porque a equipe se desloca até a escola. Olha, aí temos essa imagem da nossa enfermeira maravilhosa, enfermeira Lorena. E lá atrás também tem o colega, um ACS, que está lá também. E a gente vai nas escolas e faz essa apresentação, fala para eles, explica direitinho para eles, porque aí eles levam para casa as informações e passam para os pais. É interessantíssimo essas ações que a gente faz nas escolas. Teve também uma ação em que foi distribuído o kit de higiene bucal. A gente explica, vai a médica especialista, a odontóloga, vai para explicar direitinho para eles a forma correta de escovar os dentinhos. Nesse caso aí, a enfermeira estava falando sobre o mosquito da dengue. É uma festa. Quando a gente vai aí, a gente ouve cada coisa desses pequenos e eles são muito inteligentes. E aí é isso aí. A gente faz essas ações nas escolas também. A gente faz, enfermeira, acompanhamento do Bolsa Família. Também é interessante lembrar disso, que a gente faz esse acompanhamento de antropometria. Vai, pesa, mede para ver e repassa essas informações para o comitê. Então, essas ações também do PSE, que é Programa de Saúde na Escola, é basicamente isso. A gente vai nas escolas e leva as informações para eles. Sobre também alimentação, tem, às vezes, vai a nutricionista para explicar para eles a questão de alimentação, questão dessas doenças, como nós estamos agora da Covid. A gente vai e passa todos os protocolos para eles. Na verdade, eles já sabem, eles fazem ensinar, gente. Quando a gente chega, eles dizem, não, tio, eu já sei disso daí. Mas é interessante. Essas são as ações que a gente faz dentro desse programa. Nossa, foi uma aula hoje aqui. Então, eu já gostaria de, mais uma vez, agradecer a Helenaide Oliveira, a gente comunitária de saúde, por ter estado aqui conosco, por ter aceitado o desafio de vir aqui, passar todas essas informações para você, telespectador. Então, meu, muitíssimo obrigado, Helenaide, por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço, enfermeira, eu que agradeço. Também gostaria de agradecer, tá? E isso possibilitou a gente conhecer esse trabalho brilhante, que vai muito além só daquela parede do postinho, né? Exato. E serve, como eu falei no princípio, como o anjo da guarda para ver em situações que alguém possa estar sofrendo e, muitas vezes, não sabe nem como se sair. Verdade. Então, o trabalho de vocês é muito importante. Parabéns você, parabéns todos os agentes comunitários de saúde. Muito obrigada. Pode fazer as suas considerações finais, Helenaide, aí. Mandar um alô para a tua galera, né? Então, gente, eu só quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e dizer também muito obrigada para a minha gerente, a Rosângela Rosinha, por ter confiado, né? De eu estar aqui nesse momento. Mandar um alô aí para a minha equipe maravilhosa, enfermeira Lorena, doutora Josefina, a técnica Neide e todos os colegas ACS que estão aí nos assistindo. Muito obrigada por tudo. E é isso aí. Estamos juntos. Mandar um alô aqui para o meu esposo. Posso, primeira? Para o meu esposo, para os meus filhos, o Davi, a Tabitha e o Benjamim, que também estão lá nos assistindo. Um beijo. Muito obrigada para todos. E fiquem com Deus. Muito obrigada mesmo. Olha aí, viu? Então, nós queremos agradecer a você, telespectador, por ter ficado conosco aí até esse momento aqui. E mandar um abraço também, assim como a Helenaide, a doutora Regiane, a todos os ACS, a esses profissionais aí que têm feito a diferença aqui em Marabá, nossa cidade, como também em toda a região e no país todo. Eles têm feito um belíssimo trabalho. Nosso muito obrigado a vocês. E ficamos aqui. Encerramos mais um programa Missão Saúde na TV. Fiquem ligadinhos.